Tudo bem. Bom, vamos aproveitar já o Leandro. O Leandro preparou aqui um trabalho gostoso aqui pra apresentar. Vamos aproveitar o Tom Jobim e vamos pegar um gancho. Exato, pegar esse gancho do Tom aí, ué. Já começamos com o Tom, então. Vou tocar o Lídia. Lídia, lindíssimo. Lindíssimo, Lídia. Olha que música gostosa, maravilhosa. Essa do Tom, interpretada aí pelo Leandro Manfredini. Lídia, lindíssimo. 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 Amém.